Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui trazer pra vocês uma simpatia pra ele pensar só em você. Então, se você quer deixar aí essa pessoa amada, desesperada, pensando em você, você vai fazer essa magia aqui, tá? Até ele vir te procurar e ficar desesperado. Vocês vão pegar uma vela amarela, tá bom? Aqui é vela amarela. Só que como a gente deixa tudo nas caixas junto com todas as velas, acaba dando uma escurecedinha aqui na vela amarela, tá? É uma vela amarela, normal que você vai comprar em loja de produtos religiosos. Você vai escrever o nome dele sete vezes, tá? Do pavio aqui pra base. Então, você vai pegar aí uma caneta e vai aqui escrever daqui assim, ó, pra baixo o nome dele. Aí você vai virar a vela, vai cortar esse pavio e vai fazer o novo pavio na vela. Então, fez o novo pavio na vela, ela vai ficar assim. Aí você vai colocar num prato, tá bom? Junto com melado de cana ou mel, então você vai passar na vela melado ou mel. E depois você vai vir com uma caixinha de pó do desespero e vai jogar nessa vela. E aí você vai colar essa vela em um prato, tá bom? E vai acender ela na porta ali da entrada da sua casa ou no portão, tá? Após as sete da noite. Não pode ser feita na lua minguante, tá? Pra essa pessoa aí ficar desesperada, o fulano ficar desesperado e vir te procurar. Então, vocês entenderam, né? Vai escrever o nome da pessoa sete vezes da... Aqui, ó, deixa eu pegar essa outra vela aqui pra explicar pra vocês. Vai pegar aqui, ó, uma vela amarela, vai escrever o nome do fulano sete vezes do pavio pra base, tá? Aí fez isso, vocês vão pegar aqui a vela e vai fazer o novo pavio. Deixa eu cortar aqui. Aqui, cortou. Cortou aqui também. Então, vocês começaram a escrever aqui, ó, do pavio aqui pra base. Então, aí vai usar a vela assim, tá? Então, fez aqui o novo pavio. Deixa eu cortar. Aqui. Então, fez o novo pavio. Colocou aqui no prato. Então, vocês vão pegar um melado de cana, vai jogar nessa vela e vai jogar o pó do desespero. E vai acender no portão ou na porta de entrada aí da sua casa após as sete da noite, tá? Pra essa pessoa ficar desesperado e vir te procurar. E pensar só em você, tá? Ele não vai tirar você da cabeça, ele vai ficar pensando em você. Até ele vir procurar se vocês estão distantes. Então, se você quer só pra ele ficar ali, você já tá com essa pessoa aí, quer fazer ele ficar pensando em você. Também você pode fazer pra ele só ficar pensando em você, não tirar você da cabeça. E também, pra ele ali ficar desesperado e vir te procurar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa magia aqui. Ah, eu esqueci, tá, gente? Você pode ser feita qualquer dia, menos na lua minguante, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não vamos se esquecer de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.